É o primeiro dia da reforma da casa que estamos ajeitando em Cyprus. Nós pagamos 490 mil e o nosso orçamento para a reforma é de 20 mil. Mas podemos ter que aumentar porque achamos um vazamento sério. Bela forma de começar o primeiro dia. Caramba, está... Está chovendo na sala de estar. Eu vou ter que desligar o registro geral. A minha preocupação no momento é o que está acontecendo atrás das paredes. Porque se tiver muita água atrás das paredes, mais do que achamos, então vai estar chovendo mesmo. Parou de vazar? Acho que deve ter vários litros de água nas paredes e está transbordando. Imagina só, está indo pelo telhado, indo pelo ventilador, está chovendo lá fora no banheiro e na sala de estar também. Tem mais água? Ai, meu Deus. É muita coisa. O que é isso? O dreno está... O encanamento está vazando. Tá bom. Eu tenho que achar a origem. Isso é um pesadelo. Temos que descobrir de onde a água está vindo para consertarmos o encanamento. Ai, amor, olha. Parece uma esponja. Trocar o drywall é barato. Mas se os armários da cozinha e dos banheiros tiverem que ser trocados, os nossos custos vão dobrar. Qual é a pior hipótese? Isso pode ser sério. Vamos quebrar um pouco. Vamos nessa. Enquanto o Izzy investiga a origem do vazamento, a demolição continua. A Cristina e eu estamos ajudando para diminuir os gastos com o pessoal. E, finalmente, o Izzy achou o vazamento. Tá vendo? Um furinho aqui e um furinho aqui, ó. Estavam na sua cozinha. São necessários anos de uso e desgaste para corroer um cano de cobre. E esses furinhos estavam no banheiro e na cozinha. Isso me parece vandalismo. Agora podemos trocar os canos e, finalmente, seguirem em frente. Israel! O que houve? Por que isso tudo está atampado? E as máquinas estão desligadas? Eu não estava sabendo de nada. Ai, caramba. Isso aqui é mofo. Isso aqui é mofo negro. É bem onde o vazamento estava. Cara, ele está em todos esses armários. Espalhou por todos os armários? Nós tiramos um pedaço da madeira e aí viemos que estava espalhado. Quando seu empreiteiro diz a palavra mofo, especialmente mofo negro, o seu sangue congela. O mofo pode destruir uma casa inteira. Pode chegar aos suportes da sua casa. Esse é um problema sério e vai ser muito caro. Então temos que lidar com isso antes de vender essa casa. Tivemos que ser rápidos, manter a área e mandar tirar toda essa porcaria daqui. Ah, não, não, não. Tiraram tudo? Eu posso entrar? Não, não. Você não pode entrar. Você não pode entrar? Não entra não, cara. Primeiro eles selaram tudo. Selaram todas as passagens, tiraram tudo. Todos os armários que estão do lado de fora. Colocamos o purificador de ar lá dentro para que todos os esporos fossem retirados. Depois aquela máquina azul ali vai secar tudo. Essa provavelmente é a pior coisa que podia ter acontecido. Preciso comprar uma cozinha nova? Não necessariamente. Nós podemos aproveitar a parte da frente e também as portas. Mas as caixas podem ser reconstruídas. Como isso se espalhou? Todas as partes estão contaminadas. Depois que a água entra lá, cara, já era. A boa notícia é que não vamos ter que trocar todo o encanamento da casa. A remediação vai custar umas 4.800 pratas. Isso é tipo 25% do orçamento. E depois você tem que montar tudo de novo, que vai dar mais 1.800 dólares. 1.800 dólares? É. Já são quase 7 mil. Pois é. Oi, amor, sou eu. Como está tudo por aí? Aquele vazamento que o Israel falou, na verdade, é muito, muito pior. A casa toda estava selada. As máquinas se foram, o vazamento causou mofo. Tivemos que arrancar a cozinha inteira. Vamos ter que refazer os armários inferiores. Ai, meu Deus. Isso é um pesadelo. Investimos mais de 30 mil nessa reforma em Cyprus. Não temos casas vendidas para comparar nessa área. Mas pelo que o nosso vizinho do lado disse, a casa dele foi avaliada em 725 mil e a nossa está totalmente reformada. Vamos arriscar e anunciar a nossa casa por 749 mil. Nós também estamos fazendo uma organização de ambiente para destacar os cômodos. Estou um pouco nervosa com o preço. Achei um pouco alto. Bom, é. Colocamos 50 mil acima do preço para tentar algumas ofertas. Ainda não sabemos, mas se não tivermos nenhuma nas duas primeiras semanas, provavelmente vamos diminuir. 699? É. Nossa, olha como está diferente. Parece novinha. Como que fez isso, hein? É muito estranho. Eu nem tinha notado isso aqui antes. O mosaico? É tão sujo que eu nem percebi. O mosaico é lindo. Essa casa ficou muito bonita. Quanta diferença. Ficou muito linda. Ah, olha só. Ficou muito legal. Gostei muito do granito. Olha quanta diferença. Olha só isso aqui. Sumiu tudo. Não tem mais mofo. É, aquilo foi assustador. Tivemos o susto do mofo e também aquele problemão da água saindo do ventilador do teto. Aquilo foi sinistro. É, choveu aqui dentro. Nem dá para notar. Não, eles ajeitaram tudo. Taparam tudo. Ficou linda. Na verdade, ficou linda. Eu estou chocado. Parece nova em folha. Em comparação com como estava? O carpete novinho ficou muito melhor. Lembra como estava nojento? Aqui, a nossa maior preocupação era o banheiro da suíte. Dá uma olhada. O granito ficou demais. Que bom que colocamos granito aqui. Eu sei, ficou lindo. Essa casa é muito silenciosa. Por isso que eu gosto. Que bonita. O exterior é muito bonito. Pega um prospecto. Muito obrigada. Ela tem quatro quartos, três banheiros e um lavabo. Fizemos uma grande reforma. Granito novo, pintura, iluminação e um novo carpete. Custa R$ 749? Tem carpete novo e tudo. Eu gostei da cor. Gostei muito do quarto do primeiro andar. Também gostei. Gostei muito do quarto do andar de baixo. É difícil achar isso numa casa de dois andares. Agora que a nossa geração está envelhecendo, isso está se tornando um detalhe popular. Oi, tudo bem? Tudo. E vocês? Finalmente terminamos. É, ficou lindo. Tá ótima. Ai, meu Deus. Ai, é muito bonita. É muito moderna. O piso é lindo. Parece um piso de travertino. Que linda. Entra muita luz natural aqui. O que achou do preço da casa? Eu acho R$ 749 muito alto. Sabe o que é legal? Os corredores são bem largos. Em muitas casas, eles são super apertados. Adorei o granito. O que você achou do preço? Você achou muito... Eu achei meio alto pra cá. Você achou? Eu adorei a estrutura da casa. Tem espaço suficiente, mas o preço me preocupou. Eu acho que eles vão ter que vender por menos de R$ 700 para serem mais realistas. Olha isso. Ai, meu Deus. Olha, eles foram ótimos. Foi uma transformação incrível. Ficou muito bonita. Aqui atrás tem uma área pra churrasco própria no canto e um pátiozinho coberto e um spa. Olha! É uma linda casa. Muito bonita. Olha, ela é uma linda casa. Dá pra ver que é um trabalho de qualidade. O que eu achei difícil nessa propriedade é que ela custa R$ 750 mil. Em um lugar melhor, ela provavelmente custaria isso porque é muito bem feita. A questão é, o preço parece alto demais pra esse lugar. Darei umas semanas para ter um feedback dos compradores e dos agentes. Como o que você me deu. E se eu tiver o mesmo feedback, vou baixar o preço dela. Quanto vocês dois acham que ela vale? R$ 675 mil até R$ 700 mil. Mas olha, é uma casa linda, muito grande, o que pode aumentar o valor dela. Eu aposto que ela vai ficar encalhada por um tempo. Bom, não foi o melhor open house. Eu estou um pouco nervoso. Não tivemos muita gente. Eu sei. Quem gostou foram os vizinhos. É, as visitas que recebemos foram um pouco negativas. Eu acho que a gente devia baixar o preço e continuar. Vamos ter mesmo. Depois do open house, baixamos o preço para R$ 699 mil. E isso foi há um mês. A casa ainda está no mercado e todo corretor sabe que quanto mais tempo ela fica, mais difícil é a vender. Então, depois de pagarmos R$ 490 mil pela casa e de investirmos quase R$ 35 mil nela, estamos no vermelho por quase meio milhão até que ela seja vendida. R$ 590 mil pela casa e de investirmos quase R$ 590 mil pela casa.